Pessoal do YouTube, beleza? Olá pessoal do YouTube, eu vou estar ensinando a fazer aquela cabaça de papel. Agora há pouco eu estava fazendo até um, aí eu acabei já cobrindo, mas pessoal aí, eu vi muito já feito, pessoal, de bastante papel picadinho aqui, o Matheus vai estar ajudando eu colar isso, já tinha começado, já está bem resistente, e você vai precisar de uma bexiga para encher, deixar do tamanho que você deseja acabar, essa aqui eu vou fazer uma viola, essa é o que pessoal, é um bunga, vou usar como bunga, entendeu pessoal? Você vai precisar também de cola, essa cola minha aqui também é caseira, uma vasilhinha com cola dentro, já puse, tá pessoal? Então vamos fazer aí, atendendo o lugar que a gente vive aí, a gente está morando, a gente mora muito no centro da cidade, a gente não consegue estar conseguindo aí uma cabaça, né pessoal? Está indo no meio do mato, o importante também é você comprar uma semente, né? Eu vou, eu mesmo vou comprar um pacotinho de semente, que está baixo, vou plantar aqui no que a gente traz de casa, então a gente não está precisando aí bastante papel picadinho, Fica nem uma vez, ó. Fica esse aqui ó, por favor. Então eu vou estar aí modelando a bexiga que eu enchi, né meu filho? Vai ficar bem bonito, né? Vai tocar alto, não vai? Vai, né? Então ela já está bem forçada a parte do fundo aqui pessoal, que eu deixei bem, porque eu vou fazer os furos aqui e vou colocar na verga, né? Então tem que ser bem recorçado o fundo para ela não quebrar. Então vamos fazer assim ó pessoal, vamos estar molhando esse papel aqui na cola, e vamos estar em bexiga com esse papel molhado na cola, tá vendo pessoal? Se tiver um pincel, também, pincelzinho, para estar pincelando com a cola, é até bom, mas eu já gosto de pujar a mão mesmo pessoal. E ali pessoal, está nas madeiras que eu cortei esses de atrás, eu disse que ia estar, ia estar preparando aí o berimbau, ia estar voltando com outros vídeos, tocando aí, mas eu não tive tempo pessoal. Mas hoje eu vou estar preparando aí, e depois eu volto novamente com o outro, e próximo, bem direitinho aí, com o berimbau pronto. Vou estar envelhezando, tudo direitinho. Eu vou colocar aqui ó, põe aí Matheus. Isso. É legal. Eu coloquei, eu pude estar um ósseo, umas frutas ouro-cum, alguns já, muitas pessoas conhecem. Eu vou estar tirando a tinta dele, também está envermelhando um pouco a madeira. Uma pessoa, um prazerzinho. Aí. Tá bom. Aí aqui também pessoal, você vai fazendo por camada. Deixa ele secar bem, durante uns dias. Deixa secar a cola. Vai fazendo por camada. Aí você vai engrossando cada vez mais a camadinha. Pra ficar bem mais resistente. E o bom pessoal, ensinando aí os papais pra fazer a cabaça pras crianças, os bebês, né? Vai começar agora. Ele vai estar podendo derrubar a cabaça no chão, ela não vai quebrar, né? O papel. Então, vai ter muito tempo aí de cabaça pra trocar no bimbau. É. Aqui ó pessoal, é assim. Pronto. Agora eu vou colocar pra secar. Quando ela secar totalmente, deixar ela estiver bem firme. Bem sequinha. Eu volto com outra camada de papel. Até chegar a espessura que eu quero. Se você deixar ela muito fina, pessoal, ela não vai dar muito som. Ela fica meio mole. Ela fica uma cabaça macinha. Então, ela não vai sair muito som. É. Se eu deixar ela um pouco molinha, aí fica. Agora, quanto mais dólar, vai conseguir dar mais eco. Vai ter mais resistência. Ela vai ter mais eco. E depois, ó. Depois de pronta. Se você achou a espessura que você quer, bem explicadinho, pessoal. Papel, cola, bexiga. Aí você já. Aí essa beiradinha aqui, ó. Depois de você estourar, bexiga, tirar elas. Você pega um papelzinho assim, ó. Você pega o papel, mole de cola, e dobra ele assim, ó. No meio. E vai colocando, encaixando assim, ó. Volta esse daqui, ó. Você dobra ele e põe na beiradinha pra deixar bem... Pra deixar bem feitinho aqui. Essa curva aqui que você cortou com a tesoura. Vamos, pessoal. Muito fácil. Vai ficar bonita. Aí eu vou ter bastante birimbal aí pra tocar. Se você quiser... Se você quiser outra... Mais birimbal, pode deixar de enfeite também. Tá bom, pessoal? É isso. Então tá aqui o meu filho, o Matheus. Logo ele vai ter o canalzinho dele também, né? É, mostrando os brinquedos. Tô no barraco, né, Matheus? É. Pescando. Vai pescar o pai, né? Acampar. Cortando madeira pra nós tá preparando aí o birimbal. E na hora que a gente viajar, mais ou menos, melhor. Aí jogando uma capoeira comigo aí. Tocando birimbal. A gente vai estar aí produzindo aí o vídeo pra colocar no canal. Tá bom, pessoal? Por enquanto é só. É que eu tenho prometido mesmo mostrar como se faz aí uma cabaca artesanal. Tá aí. Beleza? Se gostaram desse canal aí, se inscrevam no nosso canal assim que eu tenho um vídeo. Então é isso. Então é isso, pessoal. Até a próxima. É. E aí E aí E aí E aí Obrigado.